Tudo é monitorado pela tela do computador que recebe o sinal de onde está o táxi. Esse dispositivo é ligado às empresas que prestam o serviço de transporte. Quando o botão é acionado, tem acesso à localização do veículo. Nesse momento, esses carros aqui estão sendo instalados com o dispositivo de pânico, que futuramente deve ser integrado com a polícia militar. 60% da frota de táxis em Terezinha já tem esse dispositivo. Nós não podemos mostrar como é feito esse processo porque tudo é sigiloso. Apenas o taxista deve saber onde fica instalado isso e apenas ele sabe acionar em um momento de pânico. De acordo com o representante dos taxistas, o botão do pânico já começou a apresentar resultados. A gente está satisfeito com esse projeto que chegou agora em Terezinha. É dizer, além disso, nós temos reuniões com o comandante-geral e ele nos prometeu logo agora já vai esse botão do pânico acionado direto no copom. Quer dizer, isso já vai dar mais segurança para o taxista, porque no momento que ele acionar, a polícia militar sabe em tempo real o local onde esse taxi está. Então já enviará uma viatura para aquele local. Quer dizer, isso para nós é uma satisfação. O que a gente quer primeiro é que a polícia chegue e não os taxistas. Esse ano foi registrado apenas um latrocínio contra o taxista, o roubo seguido de morte. Por mês, acontece uma média de 25 assaltos, quase um por dia em Terezinha. A polícia militar do Piauí deve acompanhar também esse monitoramento, integrando ao sistema das empresas. A polícia militar está buscando a melhor forma de tentar e de fazer com que esse sistema possa ser também acompanhado pela polícia militar do Piauí. Tudo aquilo que vier da parte dos taxistas, que for possível ser realizado pela corporação, a polícia militar vai ficar à disposição para buscar fazer, no sentido de que cada um deles possa exercer o seu labor com tranquilidade e segurança. O aparelho já instalado no veículo custa em média R$ 500,00. Tanto aqueles que são cooperados ou não devem aderir ao dispositivo para que 100% da frota seja monitorada. Inclusive, o comandante-geral chegou a falar até os carros que não são de empresas e nem de cooperativas que aderiram a esse projeto também, né? Porque aí nós estaríamos mais ou menos aqui com os 100% dos carros todos rastreados com esse botão do pão. Quer dizer, essa é uma segurança a mais para a nossa classe e nós estamos felizes, ainda mais com o êxito que está acontecendo agora, né? Quer dizer, diminuiu já bastante o número de assaltos em Teresina.